O PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia. E, ao mesmo tempo, celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Para nossa reflexão, aproveitei daquilo que o Papa Francisco falou aos bispos do Brasil no ano passado, no dia 27 de julho. E o Papa quis oferecer ao Brasil uma bonita reflexão sobre a importância de Maria na vida da Igreja. Em Aparecida, diz o Papa, Deus deu uma lição sobre si mesmo, sobre o seu modo de ser e sobre o seu modo de agir. Uma lição sobre a humildade que pertence a Deus como traço essencial e que está no DNA de Deus. Há algo de perenne para aprender sobre Deus e sobre a Igreja em Aparecida, mas também aqui em Belém. Um ensinamento que nem a Igreja no Brasil, nem o próprio Brasil devem esquecer, diz o Papa. No início do evento que é Aparecida, está a busca dos três pescadores pobres. Tanta fome e poucos recursos. As pessoas sempre precisam de pão. Os homens partem sempre das duas carências, mesmo hoje. Possuem um barco frágil, inadequado. Têm redes decadentes, talvez mesmo danificadas, insuficientes. Primeiro, há uma labuta, talvez o cansaço pela pesca, mas o resultado é escasso. Um fracasso, um insucesso. Apesar dos esforços, as redes estão vazias. Depois, quando foi da vontade de Deus, comparece ele mesmo no seu mistério. As águas são profundas e, todavia, encerram sempre a possibilidade de Deus. E ele chegou de surpresa, quem sabe quando já não o esperávamos. A paciência dos que esperam por ele é sempre posta à prova. E Deus chegou de uma maneira nova, porque Deus é surpresa. Uma imagem de barro frágil, escurecida pelas águas do rio, envelhecidas também pelo tempo. Deus entra sempre nas vestes da pequenez. Vêem, então, a imagem da Imaculada Conceição. Primeiro o corpo, depois a cabeça. Em seguida, a unificação de corpo e cabeça, a unidade. Aquilo que estava quebrado retoma a unidade. O Brasil colonial estava dividido pelo muro vergonhoso da escravatura. Nossa Senhora Aparecida se apresenta com a face negra, primeiro dividida, mas depois unida nas mãos dos pescadores. O Papa diz que aqui há um ensinamento que Deus quer nos oferecer. Sua beleza, refletida na mãe, concebida sem pecado original, emerge da obscuridade do rio. Em Aparecida, logo desde o início, Deus dá uma mensagem de recomposição do que está quebrado, de compactação do que está dividido. Muros, abismos, distâncias, ainda hoje existentes, estão destinados a desaparecer. A Igreja não pode descurar esta lição, ser instrumento de reconciliação. Os pescadores não desprezam o mistério encontrado no rio, embora seja um mistério que aparece incompleto. Não jogam fora os pedaços do mistério. Esperam a plenitude. E esta não demora a chegar. Há aqui algo de sabedoria que devemos aprender. Há pedaços de um mistério como partes de um mosaico que vamos encontrando. Nós queremos ver muito rápido a totalidade. E Deus, pelo contrário, se faz ver pouco a pouco. Também a Igreja deve aprender esta expectativa. Depois, os pescadores trazem para casa o mistério. O povo simples tem sempre espaço para albergar o mistério. Talvez nós tenhamos reduzido a nossa exposição do mistério a uma explicação racional. No povo, pelo contrário, o mistério entra pelo coração. Na casa dos pobres, Deus encontra sempre lugar. Os pescadores agasalham, revestem o mistério da virgem pescada, como se ela tivesse frio e precisasse ser aquecida. Deus pede para ficar abrigado na parte mais quente de nós mesmos, o coração. Depois, é Deus que irradia o calor de que precisamos. Mas primeiro, entra com o subterfúgio de quem mendiga. Os pescadores cobrem o mistério da virgem com o manto pobre da sua fé. Chama-nos vizinhos para verem a beleza encontrada. Eles se reúnem à volta dela. Contam as suas penas em sua presença. Eles confiam as suas causas. Permitem assim que possam implementar-se as intenções de Deus. Uma graça, depois a outra. Uma graça que abre para outra. Uma graça que prepara outra. Gradualmente, Deus vai desdobrando a humildade misteriosa de sua força. Há muito para aprender nessa atitude dos pescadores. Uma igreja que dá espaço ao mistério de Deus. Uma igreja que alberga de tal modo em si mesma esse mistério. Que ele possa encantar as pessoas, atraí-las. Somente a beleza de Deus pode atrair. O caminho de Deus é o encanto que atrai. Deus faz-se levar para casa. Ele desperta no homem o desejo de guardá-lo em sua própria vida, na própria casa, em seu coração. Ele desperta em nós o desejo de chamar os vizinhos para dar-lhes a conhecer a sua beleza. A missão nasce precisamente dessa fascinação divina. Dessa maravilha do encontro. Falamos de missão, de igreja missionária. Pensemos nos pescadores que chamam seus vizinhos para verem o mistério da Virgem. Sem a simplicidade do seu comportamento, a nossa missão está fadada ao fracasso. A igreja tem sempre a necessidade urgente de não desaprender a lição de Aparecida. Não a pode esquecer. As redes da igreja são frágeis, talvez remendadas. A barca da igreja não tem a força dos grandes transatlânticos que cruzam os oceanos. E, contudo, Deus quer se manifestar justamente através dos nossos meios, meios pobres, porque é sempre Ele que está agindo. O resultado do trabalho pastoral não assenta na riqueza dos recursos, mas na criatividade do amor. Fazem falta, certamente, a tenacidade, a fadiga, o trabalho, o planejamento, a organização. Mas, antes de tudo, devemos saber que a força da igreja não reside nela própria, mas se esconde nas águas profundas de Deus, nas quais ela é chamada a lançar as redes. Outra lição que a igreja deve sempre lembrar é que não pode afastar-se da simplicidade. Caso contrário, desaprende a linguagem do mistério. E não só ela fica fora da porta do mistério, mas, obviamente, não consegue entrar naqueles que pretendem da igreja aquilo que não podem dar-se por si mesmos, Deus. Às vezes, perdemos aqueles que não nos entendem porque desaprendemos a simplicidade, inclusive importando de fora uma racionalidade que alheia o nosso povo. Sem a simplicidade, a igreja se priva das condições que tornam possível pescar Deus nas águas profundas do seu mistério. Que Deus abençoe este sírio, que Deus abençoe a festa da Padroeira do nosso Brasil, que nós possamos olhar para Maria como revelação do amor de Deus e corresponder ao amor do Senhor com a mesma simplicidade, a mesma fé, a mesma entrega de Maria. Ela está sempre disposta para acolher os pedidos, as preces de todos os seus filhos. E ela é o caminho mais rápido para chegar a Deus. Tenha um sírio abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.